Sorrindo, sorrindo, sorriso no rosto Lembro que cachorro só pede a pregada quando é no ouvido Água que corre em suas feiras Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Trabalho São Bené, sua história é seu povo Pode seguir, viu? Todinha, vai O refrão também, viu? Vai, DJ Pode ligar, Alberto Vem, Márcio, para a ponta Vem, Márcio, para a ponta Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É, deixa eu ver por causa da luz Se ficou no teu rosto, não ficou legal? Não, tem que ser de lá mesmo Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Vem, Márcio, para a ponta Vem, Márcio, para a ponta A água que corre em minhas veias Rio preto do meu coração Rio preto do meu coração São Bené, sua história é seu povo Pedacinho do meu maranhão Oh, terra boa de se morar Oh, terra boa de se morar Como guerreiro e trabalhador Sou Benedito do Rio Preto Minha cidade orgulho e amor Povo de fé, povo cristão Sua cultura e religião No canto da aurora No canto da aurora que vejo E aqui somos todos irmãos É na cidade, no interior Nosso povo tá em todo lugar Na mistura de raças e cores Nessa terra onde eu quero morar Parabéns, minha cidade Parabéns, meu grande amor São Benedito do Rio Preto Mora aqui um povo de valor Parabéns, minha cidade Parabéns, meu grande amor São Benedito do Rio Preto Mora aqui um povo de valor Oh, Mora aqui um povo de valor Mora aqui um povo de valor Mora aqui um povo de valor